Pessoal, eu sou o Elton Leite, guarda-redes, estou muito feliz por essa primeira oportunidade que eu estou tendo na Europa, estou muito feliz pelo Boa Vista ter aberto as portas para eu poder jogar aqui, e saibam que eu tenho orgulho também de vestir essa camisola. Espero dar muita alegria para todos os adeptos e todos os fiéis torcedores do Boa Vista. Até mais!